O vereador Nunes Coelho falou sobre a construção do túnel de ligação entre Santos e Guarujá pelo governo do Estado e parabenizou o governador pela iniciativa. Quero parabenizar também o nosso governador Tarcício de Freita, que vem mostrando a sua competência, a sua habilidade política de não olhar de um lado nem de outro, mas pensar no crescimento e no desenvolvimento do nosso Estado de São Paulo, podemos dizer assim. E podemos dizer também a nossa máquina econômica do país, que é o Estado de São Paulo, que é o maior Estado economicamente falando. Podemos dar um exemplo do novo convênio que foi assinado com o governo federal para fazer aquela passagem de Santos e Guarujá, que estava há 100 anos parado.